Eu andava vagando no mundo Sem ter carinho Precisava de uma solução Pois estava sozinho De repente você se aproxima E me diz, olha eu sou o seu Deus Eu não quero ver você sofrendo Fica nos braços Quem não gostou do amor O que seria de mim? Eu estava abandonado Já era o meu fim Mas você me deu carinho Eu andava tão sozinho Não havia solução Você estava minha vida Libertou a minha alma Você foi minha saída Você foi a minha calma Hoje eu ando em seus braços No calor do seu abraço Vivo só para você E agora eu vivo feliz Pois não estou mais sozinho Cristo transformou a minha vida Tirou os espíritos Me devolveu a razão de viver E agora só vivo pra ter Conseguindo essa longa jornada Sempre nos passo Se não fosse teu amor O que seria de mim? Eu estava abandonado Já era o meu fim Mas você me deu carinho Eu andava tão sozinho Não havia solução Você estava minha vida Libertou a minha alma Você foi minha saída Você foi a minha calma Hoje eu ando em seus braços O calor do seu abraço Vivo só para você Amém Senhor Senhor Amém Amém Senhor Amém Amém Senhor 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 Obrigado.